Todo chegou, entrou em cena, sem ter problema As cachorras conhecem meu esquema Elas gostam quando eu falo assim, quando eu trato assim Por isso elas querem dar pra mim Meu estilo é de cachorro louco Minha coleira é um cordão de ouro Eu curto a vida e o que tem de bom Passando devagar com a Halle Davis Tem uns mano que só paga palma Não tem nada igual, porque Dorgom é mau Vou pra cima, direto no pescoço Sente o clima, leve até o rosto Dorgão é mau Dorgão é mau Wow, wow, wow Ubiô, Ubiê Dorgão é mau Ubiô, Ubiê Wow, wow, wow Ubiô, Ubiê Tô chegando, chegando, cheguei Ubiô, Ubiê Tô chegando, chegando, cheguei Uau, 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 ube, 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 ube Vim na parada, quase que eu entendi bem Mão, roubada no meu lado, não tinha ninguém Sabe a nega, o dogão, ninguém Foi fofô, cabuloso, foi fofô, fúperman Eu tô falando é assim o dia inteiro Nega, ganja, passo ligeiro E vem correndo pra cima do dogão Quem te dá no cio aí levanta a mão Mano, cabuloso, vamos Que quem tá, tá, tá pegando, mano Nada, eu tô caindo fora, é o fim Com essa cachorrada, ela te dá atrás de mim Tocão é mal, Tocão é mal, Uau, Uau, Uau Tocão é mal, Uau, 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 Uau Tocão é mal, Tocão é mal, Uau, 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 Uau Tocão é mal, Uau, 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 Uau